O atacante Robinho foi condenado na Itália por estupro, agora também na segunda instância. A pena de nove anos de prisão foi mantida. A defesa do jogador pode recorrer da decisão. Robinho voltou a estampar os jornais italianos e, mais uma vez, fora das páginas esportivas. Foi a notícia da condenação pela Corte de Milão, em segunda instância, que ganhou a primeira página. O tribunal reafirmou a pena de nove anos de prisão. Ele e o amigo Ricardo Falco foram considerados culpados pelo estupro de uma mulher albanesa em uma casa noturna na cidade italiana, em janeiro de 2013. Na época, Robinho era um dos principais jogadores do Milan. De acordo com o depoimento da vítima, hoje com 30 anos, ela tinha bebido demais e teve relações sexuais sem consentimento. Versão que a defesa de Robinho tentou derrubar hoje, com um relatório de 65 páginas. Em entrevista à Record TV, o advogado da vítima afirma que a defesa de Robinho usou estratégias para desqualificá-la. Apesar da confirmação da condenação, os advogados de Robinho e do amigo dele vão recorrer da decisão. Eles pretendem apelar à Corte de Cassação, que no sistema judiciário da Itália corresponde ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Após o processo tramitar nessa corte, não haverá mais possibilidade de recurso. O jogador nega a aversão da jovem. Ele será preso, de fato, se entrar na Itália. Não existe a possibilidade da justiça brasileira extraditar o jogador para a Europa. Mas isso pode acontecer a partir de algum outro país. A defesa de Robinho mantém a confiança na inocência do jogador. Em outubro, a repercussão negativa sobre o caso fez Robinho ter a contratação cancelada pelo Santos. Aos 36 anos, ele pretendia encerrar a carreira no time que o revelou. Mas atualmente está sem clube. Vamos olhar para o Brasil. Vamos olhar. Vamos olhar para o Brasil.